A gente vai entrar num tema agora que não necessariamente é o nosso favorito, a gente prefere campo e bola, né? É a minha preferência, acho que do Yuri também, mas a gente vem há bastante tempo querendo explorar esse tema e passar um pouco de informações pra vocês que talvez vocês não saibam, que é falar um pouquinho sobre o verdadeiro plano da Arábia Saudita, né? E além desse negócio de, ah, o Al-Ilau tá contratando X, o Al-Nasser tá contratando Y, e ir além e falar um pouquinho de por que que isso tá acontecendo, por que que esse movimento existe por parte da Arábia Saudita como país. Esse aqui é o nosso site, é o eurofoot.net, e a gente publicou uma coluna lá, a gente vai acabar passando um pouquinho por cima dela aqui de alguns pontos interessantes que eu acho que vocês vão gostar de entender o que tá acontecendo. Então, recentemente, a Arábia Saudita vem fazendo esses investimentos aí absurdos no futebol. Eles ficaram mais populares e começaram a ser mais falados agora que eles estão contratando jogadores de nome, jogadores de calibre, só que isso não é uma coisa nova. A Arábia Saudita, ela é um país com sérios problemas aí de direitos humanos, de direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, e entre outras coisas, como por exemplo também o caso aí desse jornalista chamado Khashoggi, que dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia foi assassinado e esquartejado, no que tudo indica, por um pedido direto do príncipe saudita, do príncipe assassino Mohamed Bin Salman. Aquele mesmo que tá sempre nas fotos aí, aquele camarada lá, é ele mesmo que... Esse aqui, ó. Ele mesmo que pediu esse crime aí, né? Inclusive, tiveram gravações secretas aqui que foram divulgadas, que dá pra ouvir as pessoas rindo, né? Os camaradas que executaram esse crime aí. E tudo isso gera uma imagem bastante negativa da Arábia Saudita como país no mundo. E, portanto, as iniciativas que eles fazem em relação ao esporte, fazem parte de um plano maior do famoso chamado Sportswashing. É um conceito que, basicamente, a tradução seria você lavar a imagem do seu país através do esporte. Você esconde algumas coisas que você não quer que vejam, não quer que falem sobre aquilo, botando outra coisa brilhante e bonitinha no lugar. Ou seja, tira a atenção de algo que você quer esconder e bota ali, no caso, o futebol, os craques, esses investimentos pra galera, pras pessoas falarem disso, né? Pras pessoas, quando lembrarem de Arábia Saudita, não lembrarem do jornalista que foi esquartejado. E sim lembrarem do, sei lá, Rubem Neves que acabou de fechar com o Al e Lau. E funciona, né? E funciona. Porque todo mundo agora, quando vai falar de Arábia Saudita, só fala disso. Exatamente. E fala como se fosse alguma coisa normal. Porque, por exemplo, as pessoas estão falando. Ah, mas o que que tem Arábia Saudita pra fazer isso? O futebol é de todos. Como se eles estivessem fazendo isso pelo futebol. Tipo, a galera, seriamente, ignora que a única finalidade deles estarem fazendo isso é pra lavar a imagem suja do país. Eles falam como se fosse um investimento normal. Ah, não. Eles estão pensando no futebol. Eles querem evoluir o futebol deles. Aham. Caiam nessa, viu? A gente, nosso artigo aqui, a gente mostra como, né, não é, o Sports Watch não é necessariamente uma coisa nova, né? Inclusive tem o caso com Hitler nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Mas o que entra em foco aqui é que a Arábia Saudita vem fazendo diversos movimentos em relação ao esporte pra conseguir usar o futebol. E aí entra o que o Yuri falou. Não é investir no futebol do país pelo esporte em si. É usar o futebol como um instrumento pra atingir aquele objetivo que eles querem. Então isso passa aí por várias coisas, como por exemplo, devagarinho eles foram trazendo supercopas, né, supercopa da Itália, supercopa da Espanha sendo jogadas na Arábia Saudita como uma forma de chamar a atenção pra lá e mostrar que não, as coisas funcionam aqui normalmente, não tem problema. A compra do Newcastle pelo fundo, quando fala fundo de investimento, é o fundo de investimento público, ou seja, o governo saudita, tá? Através do Mohamed Bin Salman, que é o príncipe lá, comprou o Newcastle, também faz parte disso aí, né, e não é a primeira vez, não é a primeira coisa. Eles têm diversos, diversas ações que eles tomam com o mesmo objetivo. Aí o mais recente deles foi esse investimento aí, esse controle que eles passaram a ter de quatro dos principais clubes do país, o Auali, o Aulilau, o Al Nasser e o Al Itihad. Com esse investimento pesado nos craques pra transformar a liga deles lá numa espécie de liga das estrelas ou algo do tipo e transformar a imagem da Arábia Saudita no planeta numa imagem de um país que é bem sucedido, que tem uma liga legal, que tem jogadores legais e é isso que as pessoas estão falando hoje em dia, tá? O plano máximo deles aí pra conseguir fazer isso através do esporte vai desembocar e não só em trazer jogadores aí de nome e de status como foi o Cristiano, Benzema e tantos outros, como também eles querem fazer com que isso, no final das contas, eleve o poder deles aí, né? E a imagem deles, a força política deles até o ponto de conseguir trazer a Copa do Mundo pra Arábia Saudita. Essa aí é a cereja em cima do bolo. A porta que se abriu com o Catar, com a Copa do Catar, também ficou aberta agora pra que a Arábia Saudita consiga algo do tipo, né? E os caras, na verdade, tinham um plano aí a princípio de conseguir a Copa do Mundo de 2030, só que a Copa do Mundo de 2030 tá com umas candidaturas aí já mais fortes, né? Aquela conjunta da Espanha ali e tal, e depois aquela conjunta da América do Sul também com o Uruguai. E também, no final das contas, agora eles estão, parece que, visando a Copa de 2034 que eles têm mais chances de conseguir, certo? Essa daí você já pode entregar na mão deles. Cara, a chance deles não sediarem a Copa de 2034 é zero. Essa aí, sinceramente, não vai ter nem disputa. Perfeito. Inclusive, tem aí uma fala do Infantino, né? O Infantino, o presidente da FIFA, que já está totalmente sauditado e dizendo que as pessoas precisam ir pra Arábia Saudita pra ver o que tá acontecendo lá, que é maravilhoso e tal, beleza? E isso tudo faz parte de um plano maior, cujo futebol é apenas uma das peças, tá? Esse plano maior chama Vision 2030. Esse Vision 2030 é aí uma ideia da Arábia Saudita pra conseguir fazer com que a nação passe a ser grandiosa em termos geopolíticos, que sente na mesa de negociação com os grandes países, grandes potências e fale de igual pra igual, pelo menos um nível semelhante que tenha poder e tenha influência no mundo inteiro, né? Dinheiro já tem, a gente sabe, por causa do petróleo. Então, esse Vision 2030 não é algo assim, ah, não, nossa, um plano secreto, não. Negócio super aberto, público, o que eles falam, tem site oficial desse projeto aí, claramente dizendo lá os objetivos dos caras, né? E também a gente sabe que a questão do futebol é apenas uma peça. Então, por exemplo, já existe o Grand Prix da Fórmula 1 na Arábia Saudita, eles foram atrás desse lance do golfe, que eles criaram uma liga rival ao PGA Tour, né? Que era o principal de golfe e acabaram se fundindo, ou seja, a Arábia Saudita agora acaba controlando a maior competição de golfe que tem aí, né? E também o investimento em outras áreas, por exemplo, é o maior investimento da Nintendo, exatamente, empresas de games aí. Eles estão tentando diversificar também a economia pra não ser dependente apenas do petróleo, até porque se o mundo tiver aí numa, né, espera-se que a gente faça uma transição, pelo menos em parte aí, pra energias mais limpas, o país que baseia-se principalmente na extração de petróleo, teria diversificação dos seus investimentos, das suas receitas aí. No final das contas, então, cara, todos esses itens juntos aí estão contribuindo para os objetivos da Arábia Saudita, né? E também tem uma coisa bizarra que a gente tava investigando lá, né, fazendo a nossa pesquisa, que a gente descobriu que eles têm um projeto, vê se tu sabia dar, Silvio, de 500 bilhões de dólares, que é a criação de uma mega cidade, no meio do nada, né, super tecnológica, e que, em teoria, vai ser um ponto vibrante de esportes e tecnologia, negócios e por aí vai. Inclusive, por exemplo, parece que pra 2000 e acho que é 29, algo assim, eles tão tentando levar as Olimpíadas de inverno pra lá, pra fazer uma competição completamente artificial, com neve artificial e os caramba. É uma loucura, uma cidade, assim, megalomaníaca, criada do zero, pra supostamente ser um hub de negócios, um pilar da nova sociedade da Arábia Saudita, como eles imaginam pra 2030, né? Então, apesar aí do infantino dizer que a gente tem que seguir os passos do Messi, que é embaixador da Arábia Saudita, né, do turismo da Arábia Saudita, seguir os passos do Cristiano, que foi jogar lá, e que o mundo inteiro deveria ir à Arábia Saudita pra acompanhar o que vem sendo feito, é bom deixar claro que quando a gente passar aqui pelas contratações, e falar que o Malcolm tá indo pro Al-Ilau, e pra falar que o Moussa Dembélé foi pro Al-Itfá, que isso tudo é apenas uma peça. O futebol é uma peça, é uma ferramenta, é um meio pra chegar num fim. E esse fim é maior poder, né, maior influência global pra Arábia Saudita como país, e também o Sports Washington lavando a imagem dos caras. É bom destacar pro pessoal, por exemplo, declarações como a da Cristiano Ronaldo, quando ele exalta tanto o futebol saudita, isso não é coincidência, isso não é à toa. O acordo do Cristiano Ronaldo com o Al-Nassi não é só pra jogar futebol, isso deveria ser claro pra todo mundo, ele não é só um jogador de futebol da Arábia Saudita, ele é uma propaganda ambulante da Arábia Saudita. Então quando ele fala que a Liga Saudita é melhor do que tal liga, a Liga Saudita daqui a cinco anos vai ser melhor que o campeonato holandês, que o campeonato turco, vai ser uma liga top 5 do mundo, quando ele fala essas coisas, ele não tá falando porque ele acha isso. O Cristiano Ronaldo não é estúpido, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história da Champions. Ele não perdeu o respeito pelo futebol europeu do nada, ele simplesmente tem um acordo absurdamente lucrativo pra falar bem do Sauditão. A mesma coisa do Messi, quando você entra no Instagram do Messi e vê um post dele em algum lugar da Arábia Saudita, na legenda tá mil elogios à Arábia Saudita, também não é a opinião do Messi. Nem foi ele que escreveu isso, nem foi ele. Ele simplesmente tem um acordo em que pinga um pix federal na conta dele, o cara manda a legenda, ele vai lá e posta, pronto. Tudo isso faz parte dessa maquiação, né? Porque as pessoas que seguem esses caras, e as não são poucas, né? São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro, essas pessoas que não têm tanto conhecimento assim acerca da Arábia Saudita, elas vão ver o ídolo deles falando isso e vai pensar, ah, não é tão ruim assim não, não é tão ruim quanto eu pensei. E aí eu sei que tem gente que pensa, ah, mas isso não adianta, porque a gente sabe. Adianta sim, adianta sim. Porque a parcela das pessoas que sabem e que se importam com isso, em relação às pessoas que não estão nem aí, nossa, a gente tá vendo, cara, aqui no Brasil, a gente tá vendo isso. E eu falo por experiência própria. Esses dias teve um rapaz no Twitter, que ele fez um tweet dizendo que a Arábia Saudita tava destruindo o futebol europeu. Aí eu dei corte e RT e falei, pô, destruindo? A Arábia Saudita contratou 20 jogadores de futebol europeu, sendo que a maioria é veteranaço. Isso não é destruir. Aí teve uns caras que ficaram possessos, os caras ficaram puto, pistola, dizendo, você não aguenta que o futebol europeu vai ser destruído, a Arábia Saudita está vindo com tudo. O cara parecia fã da Arábia Saudita, o cara parecia assim. Meu Deus do céu, parecia que ele era saudita, sendo que o cara é brasileiro. O cara é brasileiro. Aí vocês pensam que isso é ator, que do nada tem brasileiro defendendo a Arábia Saudita? Isso já é consequência desse sports watching. Já tem muita gente aí que tá pensando que o que a Arábia Saudita faz não é nada demais. Ah, ditadura. Ah, não é tão ruim assim, não. O Cristiano Ronaldo tá jogando lá, como é que vai ser ruim? Ah, lá eles matam pessoas LGBT. Ah, mas tudo bem, porque o Messi visita lá. Não é tão ruim assim, não. Então não pensem vocês que isso não funciona, porque funciona e a prova já tá aí. E olha que eles começaram a investir no futebol pesado, pesadamente, agora. Imagina o que não vai ser. Imagina as maravilhas que as pessoas vão estar falando da Arábia Saudita daqui a dois, três anos. É, exatamente isso aí. E também vale ressaltar que a maior parte dos países no mundo, ninguém é santo, né? A gente tem problemas em diversos países aí. Inclusive nos Estados Unidos também, né? Mas eles não precisam de futebol pra lavar a imagem. Já tem Hollywood. Então, mas o... Uma coisa de importante... Por que que vocês estão falando disso, né? Cara, é muito relevante. É um movimento como quase... Acho que nunca se viu antes na história. Um país meio que do nada chegar com um investimento tão grande e conseguir a habilidade de trazer tantos craques, tantos jogadores relevantes ao mesmo tempo. Com valores tão estratosféricos assim. Pra você ter uma ideia, o Al-Ilau, se eu não tô enganado, já é o segundo clube que mais gastou dinheiro no planeta nessa temporada. Pensa só, o Al-Ilau, né? Na frente do Manchester City, do PSG, do Chelsea. Eles contrataram, por exemplo, eles contrataram o Malcom por 60 milhões, o Ruben Neves por 55, que são contratações que normalmente seriam feitas apenas por clubes europeus. Então é muito relevante. E o Yuri falou, não, eles não estão destruindo o futebol europeu, até porque a gente vai falar daqui a pouquinho da idade dos jogadores, né? Mas eles estão afetando. Isso aí é óbvio que eles estão afetando. Eles estão competindo por jogadores, eles estão mexendo nos elencos. E de algumas maneiras, a gente acha que ia até ajudando às vezes, né, Yuri? Porque tem jogadores ali que já estão um pouco mais velhos, que não estão mais tão valorizados, só que a Rábia Saudita vem e paga uma bolada absurda. Não, o Chelsea, né, tu vai saber até quais são as ligações que eles têm, porque ajudaram. Mãozinha na roda, mãozinha na roda ali do Salditão no Chelsea foi, e ó, beleza. Exatamente. E vale lembrar também que o caso da China, ele aconteceu algo mais ou menos similar. A diferença é que a China não tinha o governo por trás, né? Eram os clubes com empresa e o caramba quatro. Inclusive o governo agiu para fazer o contrário, né? Eles deram uma ceifada lá, por isso que a farra acabou, vários clubes estavam gastando além do que eles tinham, entraram em falência, deu uma treta federal no futebol chinês. E além disso, a gente via brasileiro indo para lá, né? Alguns jogadores relevantes para a gente, mas a gente dificilmente veria na época o Cristiano Ronaldo indo para lá como ele foi para a Rábia Saudita. Então, em termos de projeto, investimento, influência no futebol mundial e europeu, não era nem perto do que está sendo esse movimento dos sauditas agora. Beleza? Então, acho que, cara, é um tema mais polêmico, não é exatamente o que a gente gostaria de estar falando aqui, mas a gente acha que é importante, né? A gente tem a nossa visão sobre esse assunto, e acho que é importante falar para vocês também, e com um detalhe de que quando a gente estiver olhando o jogador indo para a Rábia Saudita, a gente pode, a partir desse momento, pensar que, ah, não, não é só um clube contratando alguém com uma grana federal, e sim entender o que o jogador aceitou fazer parte, né? O que ele está indo fazer lá, qual é o papel dele. Muita gente equipara ir jogar na MLS com ir jogar na Rábia Saudita com esses acordos que eles estão sendo feitos. Eu sei que os Estados Unidos são um país horrível também, tá? com uma história muito sangrenta, nossa senhora, se a gente começar aqui a falar, a gente faz o programa só disso. Mas existe uma diferença entre você ir jogar na MLS e você jogar no Sauditão, porque os caras que estão ir jogando no Sauditão, eles estão literalmente em fazer propaganda da Rábia Saudita. Eles estão sendo pagos... Diretamente pelo governo, diretamente pelo governo, diretamente pelo governo, para fazer parecer que o país lá não é ruim, como as pessoas pintam, que supostamente tudo de ruim que falam da Rábia Saudita é xenofobia. Inclusive já tem gente falando isso, né? Tem gente falando, ah, vocês só não estão gostando da Rábia Saudita estar invadindo no futebol porque são eurocentristas, né? A gente já foi acusado disso, tá? E está sendo cada vez mais comum. Quando a gente fala, quando a gente aponta o esporte do Washington, a gente é xenófobo, a gente está sendo eurocentrista. Eu sei que parece óbvio falar isso, mas não, não é a mesma coisa ir jogar na MLS do que ir jogar no Sauditão.